Vamos ao jogo. Uma palavra sobre life maronesa. Sustentabilidade. Uma palavra sobre pecuária extensiva. Conservação. Uma palavra sobre Vila Pucca de Aguiar. Terra... Podem ser duas ou três. Podem? Podem. Terra bonita. Uma palavra sobre Serra do Aldão. Natureza. Uma palavra sobre raça maronesa. Cultura. E agora uma palavra para os parceiros da life maronesa. Motivação. E uma palavra para os produtores de raça maronesa. Acreditar.